Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, fez uma avaliação do primeiro dia de prova do Enem e disse que o saldo é positivo. Confira. Funcionou muito bem. A gente teve, como eu já destaquei há pouco, poucas ocorrências, poucos fatos que a gente pode destacar fora do roteiro de normalidade da aplicação do Enem. A gente tem que levar em consideração que é uma prova gigante, enorme, a segunda maior aplicação de um exame semelhante no mundo, envolvendo mais de 1.700 municípios. Portanto, a logística, toda a distribuição de aparato de segurança não é uma coisa simples. A gente conta com a participação direta das polícias estaduais, tanto militares como civis, integrando um esquema de segurança que envolve também a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal, que nos auxilia do ponto de vista de inteligência e de planejamento no combate a tentativas de fraude, que infelizmente ainda existem hoje e que a gente tem que ficar vigilante para que isso não aconteça. Então, no geral, eu diria que o saldo é absolutamente positivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto